Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um study vlog e esse vai ser o primeiro study vlog do semestre do ano também de 2020. Hoje é dia 11 de março, quarta-feira. Daqui a pouco eu tenho aula de farmacoterapia e é uma matéria que eu tô simplesmente amando e tá sendo muito legal porque é um contato mais direto com a farmácia em si, no seu core, sabe? Você consegue ver realmente onde que a bioquímica se mistura com os mecanismos da orgânica e é lindo, perfeito, meu Deus do céu. É nesse momento que a gente fala escolhi o curso certo. Temos também uma outra matéria hoje à noite que é bromatologia e eu ainda não sei o que eu estou achando dessa matéria, eu vou deixar pra falar depois, talvez em outro vídeo. Então vamos lá! E eu começo sempre a minha rotina de estudos arrumando a minha mesa. Mesmo que eu não for estudar naquele dia, eu tento fazer isso regularmente como um hábito, arrumar a minha mesa pra ela não ficar caótica e eu não encontrar mais nada. E eu também faço uma coisa rotineiramente que é me planejar com antecedência. Nesse dia, eu me planejei no dia mesmo, como vocês estão vendo, pra poder mostrar pra vocês no vlog, mas eu basicamente faço uma lista, tipo uma to-do list, das coisas que eu preciso fazer e organizar pra que o dia seja o mais produtivo possível. E na matéria de farmacoterapia, já temos no cronograma algumas referências bibliográficas em que os professores se baseiam pra poder dar a matéria. No nosso caso aqui, vamos usar o livro de As Bases Farmacológicas do Goodman. Peguei aqui o cronograma que eu imprimi direto na folha do meu caderno inteligente. Algumas anotações que eu fiz em aula. Ele passou alguns casos clínicos que depois eu vou refazer também, tirei foto. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de março, segunda-feira. Oficialmente segundo, porque temos já coisas pra entregar hoje. Tenho que ler um artigo aqui, matéria de bromatologia. E é sobre análise sintesimal de alimentos. É basicamente quando a gente analisa o produto e seus componentes. Então, dentro de um alimento nós temos água, minerais, carboidratos, proteínas, por aí vai. E aí, vou fazer aqui, responder as perguntas que a professora pediu. E vou mostrar tudo pra vocês. Hoje também tem aula de farmacoterapia. Já tem muita matéria acumulada. Mas aqui na farmácia é assim mesmo. Cada aula que você tem, você tem um torrete de matéria pra estudar. E é isso. Então vamos lá. Comecei planejando a segunda-feira e a nova semana, como vocês podem ver. E pra quem quiser ver mais detalhes do Bullet Journal, tem vídeos aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui também no card. Comecei fazendo um resumo bem básico do artigo que eu estava lendo. A matéria também já tinha sido dada pela professora. Foi fácil de relembrar e de colocar tudo no papel. Bromatologia é uma matéria ainda insuspeita pra mim. Mas que eu gosto, acho agradável. Não acho que nesse ponto do curso tem alguma matéria que eu vá odiar. Eu acho que a partir daqui, tem uma boa noção de que vão ser matérias agradáveis. E mesmo assim, elas vão ser diferentes entre si. Por exemplo, Bromatologia é mais focada na área de alimentos. E pelo que eu vi, Farmacoterapia é uma matéria mais focada nas classes medicamentosas. Agora eu já passei pra atividade. A professora passou algumas perguntas que ela queria que a gente respondesse. Analisando pelo artigo. E o estúdio de vlog vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever. E deixar seu joinha, que ajuda muito na divulgação. E eu vou mostrar o resultado final agora pra vocês de como que ficou essa lista. Esse aqui, então, foi o artigo que eu li pra poder fazer essa atividade da matéria. Já terminei. E agora eu vou pra faculdade. Que já são 4 horas. E eu preciso correr. Porque eu tenho aula às 18h10. E agora eu vou fazer essa atividade da matéria.